Música Para você ligado na TV Merim, canal 4, Rede Bandeirantes de televisão Estamos falando direto aqui do Carvalho Mercadão Bacabal para você nesta terça-feira Trazendo as informações da promoção Vira Mês e atenção dona de casa Nós vamos começar com essa super oferta aqui, ovos de galinha e ana A cartela com 20 unidades e hoje você paga só R$ 13,90 E ainda tem um cashback no valor de R$ 3,00 É um show de ofertas para você nesta terça-feira No setor de hortifruti, o limão tai chi, o pepino tradicional e o abacate Hoje você paga só R$ 4,29 E se for cliente super, paga só R$ 3,79 No setor de carne, alcatra e o contrafilé, só R$ 33,90 E se for cliente super, paga só R$ 29,90 Lembrando a você que na hora de pagar ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros Em todos os cartões Aproveite você também as ofertas e as promoções do Carvalho Mercadão Bacabal é a promoção Vira Mês Vem pra cá você também Vem pra cá E até 1 E aí 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 Legendas por TIAGO ANDERSON